Maravilha, maravilha, quem é beijafor de Neuópolis vai cantar mais ou menos com a gente assim ó Com a comissão de carnaval, com o Rio da Míndia, Gabriel, Alô Luiz, Alô Cresco, Alô Pãozinho Quem souber, cantar com a gente assim ó Beijafor de Neuópolis vai cantar mais ou menos com o Rio da Míndia, Gabriel, Alô Pãozinho Beijafor de Neuópolis vai cantar mais ou menos com o Rio da Míndia, Gabriel, Alô Pãozinho Como diz o meu padrinho, ninguém vai beijafor Olha beijafor aí gente, chora que a bola Olha só, olha só, vamos agar mal, vamos agar mal, vamos agar mal, vamos agar mal, vamos agar mal Vamos agar mal, 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 vamos agar Música Raguei a todos que vencer Coelho de tirapué Quando a gente se encampou Se encampou com meu roteiro Essa garotinha louco Hoje é dia de ajudar Nós temos um pouquinho É pra pegar agora Pega Pega na beireira esquerda 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 Pega no coração Dessa nossa terra Se encampou com meu coração E o homem é de guerra Ele se encampou com meu roteiro Eu acerto a alma E já na floresta Pega na beireira esquerda 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 E só uma luz que dá E a tribo chegou E a luta pura É pra ficar Pega na beireira esquerda Pega na beireira spinach É só daquele pé O homem é de guerra Me faz uma enloução a procreessa O homem é de riscador O homem é de saudade O homem é de tristeza O homem é de tristeza De tanta coragem O humanidade é de um soro A luz do meu dia, iluminada nessa minha fantasia Eu vou te ensinar, a luz do meu dia Vambora, 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 vambora Já sou da caneta, acho que a caneta O que? Vou cantar, vou cantar, vou cantar, vou cantar Vou cantar, vou cantar, vou cantar Vou cantar, vou cantar, vou cantar, vou cantar Hoje é dia de agitar Duas lindas e corpinhas Um remoto tão bonito Corrindo O coração Graça a nossa terra Rápido, meu amor Alô, meu amor Que o homem é de agarar O desejo de apiáxão O coração do alvo Que já dá para extra Todo apaixonado Quando a minha mãe e a beija Até já que te falam A de uma de uma O chamado de gana Que o tempo chegou Que o amor da pureza Que eu vou fazer Bate o coração pra cima, humilha na vida, me faz o lado e não vou nessa porca aí. Olha ele na serra, olha de sacate, olha brasileira de tanta coragem, olha a ilustração, a luz no meu dia, iluminada é nossa minha fantasia. Olha a luz ali! Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Tchau, que bacaninha!